As pré-assembleias do Cicobi acontecem todos os anos em todas as cidades da região onde possuem agências da cooperativa. Nessas pré-assembleias são apresentados dados para todos os clientes sobre o crescimento da empresa e também comparações a anos anteriores. As pré-assembleias estão acontecendo porque nós temos 20 pontos de atendimento em várias localidades e não teria como reunirmos todos os cooperados apenas num ponto, então por isso nós temos a pré-assembleia. A grande importância dela é para que o cooperado se sinta mais próximo da cooperativa, veja o resultado da cooperativa, veja o resultado do seu negócio, que o cooperado é o proprietário, é o dono do negócio, e nós possamos estreitar nosso relacionamento com esse cooperado, com esse nosso, entre aspas, cliente, que é a pessoa, que é a detentora, que é o proprietário, o dono da cooperativa. O presidente do Cicobi enfatiza a importância do cooperativismo no município para o seu crescimento, não só financeiro, mas também na melhoria da qualidade de vida, educação, entre outros. Olha, o cooperativismo em Colorado do Oeste ou como em qualquer outra região que ele está estabelecido, que ele tem importância, é justamente por ele se virar, por ele se transformar numa locomotiva do desenvolvimento. Nós temos muitas ações não só financeiras, como ações sociais, ações de desenvolvimento local, que trazem isso e vêm através do resultado, quer dizer, o recurso que é capturado, que é captado aqui na região, ele é investido, reinvestido e sempre ele é reaplicado na região. Então, o resultado da cooperativa, o lucro que ela gera, ela acaba voltando para o cooperado em forma de devolução de resultado e também em forma de projetos sociais, em forma de benefícios, em forma de várias formas. Então, a grande importância da cooperativa numa localidade é que ela acaba sendo um vetor de desenvolvimento, uma fonte de recursos para aplicações e essas aplicações, investimentos, eles acabam fazendo com que as pessoas tenham uma melhor receita, melhora a qualidade de vida de todo mundo, melhora a qualidade da educação. Então, em locais em que as cooperativas têm uma significância, são fortes, o IDH é mais alto, a economia é mais pujante. Então, esse é o grande fator de diferenciação da cooperativa de um banco tradicional. Nós estamos aqui para promover o desenvolvimento local. Esse é o nosso grande diferencial e isso nós temos conseguido cumprir com esse nosso papel de uma forma absolutamente limpa, isenta e transparente. Segundo um dos representantes dos cooperados, Jair Roberto Golo, que já é associado há mais de oito anos, a cooperativa ajudou com o seu tempo para investimentos que antes não tinha e que com a menor burocracia da cooperativa, ele se sentiu mais acolhido e a partir dessa transparência nas pré-assembleias, ele consegue ver o seu crescimento e o da empresa. Eu acho que toda assembleia, todo o sócio de uma cooperativa, de uma entidade, quer saber o resultado, quer saber se quem está dirigindo está fazendo bem feito ou não. Ele quer saber se tem lucro, se sobra ou não. Então, essa assembleia regional, cada cidade uma, eu acho de extrema importância para os sócios ficarem sabendo mais de perto como está a situação da cooperativa. O pastor Eliel Eugênio é o coordenador do projeto Cidade Refúgio e conta que após se associar à cooperativa, o projeto vem crescendo cada vez mais. O projeto é voltado para o atendimento de crianças, adolescentes e mulheres de preferência em situação de risco. Por situação de risco, a gente entende a questão do alcoolismo, droga. A gente tem muitos alunos e tem os pais encarcerados. Por isso, a gente tem parceria com o Ministério Público, com a vara criminal. É um projeto acompanhado pelo poder público. Então, a gente trabalha com cursos. Por exemplo, na terça-feira, a gente atende crianças, de manhã e à tarde, no horário trocado de escola. E na quinta-feira, a gente atende adolescentes. Na sexta-feira, mulheres. Então, tem também cursos profissionalizantes, como manicure, gente especializada que trabalha a beleza da mulher, para trabalhar a autoestima, essas coisas. E todos os cursos são gratuitos, como a pintura em tela, pintura em tecido. Todo o material é fornecido através de doações. E, no caso específico, o Cicobi tem sido o nosso parceiro principal. Mas a gente tem também parceria com o fórum, com outras entidades que, às vezes, ajudam. E a própria comunidade, né? Muita gente da cidade ajuda com o lanche. Rogério Itabaliba, que trabalha com homeopatia animal e piscicultura, é associado desde antes da fusão para o Cicobi. E fala sobre a importância da cooperativa para os seus investimentos. O meu trabalho, ele consiste hoje no ramo de sanidade animal. A gente tem uma empresa em Colorado Oeste, genuinamente de medicação homeopática, né? Somos a primeira empresa do norte do Brasil, né? E somos a nona no ranking nacional. Hoje, o nosso foco é produção sustentável, né? Ou seja, nós transformamos a qualidade, principalmente do leite, da carne, com enfoque sustentável. A gente tem um produto 100% natural, que não deixa resíduo na carne, não deixa resíduo no leite, né? E isso é um dos grandes objetivos, é um desafio que a gente precisa aí, né? Para o futuro do agronegócio. E conto também com o Cicobi, onde na época que era o Colcred, foi antes da fusão, que já era parceiro meu. É uma instituição que investiu, que acreditou no nosso projeto, né? E na época, oito anos atrás, era um projeto pequeno. E no ano de 2015, surgiu uma nova oportunidade para a gente, que foi a piscicultura, que vem da minha formação técnica, né? É uma parte da... Eu sou técnico de pecuária e terapeuta homeopata. Hoje estou cursando o curso de gestão ambiental, e eu sempre gostei de piscicultura. E a gente viu uma janela interessante, né? Na parte de piscicultura, né? E a gente começou em 2015 um trabalho, onde também o Credsul Cicobi foi parceiro, nos apoiou lá dentro, né? Então a gente está muito satisfeito com o resultado, tanto da orgânica, né? Quanto da piscicultura, e muito satisfeito também com o apoio do Credsul Cicobi. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti